Prensa térmica digital pneumática com duas bandejas Sun Special SSH19 e SSH19A Ideal para estampar grandes superfícies, tais como vestidos, camisetas maiores, abadás, etc. Ou aumentar sua produtividade em peças menores. Acionamento pneumático semi-automático com duas bandejas corrediças planas para maior produtividade. Painel de controle digital touchscreen para controle de tempo e temperatura. E manômetro para regulagem da pressão de ar. Botão de acionamento manual e automático e botão de emergência. Base superior com resistências e manta de silicone esponjoso com espuma térmica. Mais conforto e segurança na operação devido ao sistema de deslize suave de gavetas por corrediça, evitando o contato direto com o calor. Disponível em duas opções de tamanho. No modelo SSH19, tamanho 80 por 100 cm, potência de 9.000 watts. E no modelo SSH19A, tamanho 100 por 120 cm e potência 12.000 watts. Temperatura até 240 graus Celsius e tensão 220 volts bifásico. www.senspecial.com.br Tchau, tchau.